Neste vídeo, você vai descobrir boas dicas para manter a visibilidade ao pedalar à noite. Ver e ser visto é indispensável quando se pedala à noite. Nessa situação, existem três pontos fundamentais. Os faróis, o refletor traseiro e a roupa. Faróis de bicicleta são do tipo pisca-pisca, luz contínua ou ambos. A luz contínua ajuda a visualizar a pista à frente e o modelo que pisca ajuda a ver e ser visto. Em áreas urbanas, é mais seguro usar este tipo de farol porque ele chama mais atenção. Hoje em dia, você pode encontrar faróis de bicicleta que podem ser carregados via USB. É importante ter iluminação dianteira e traseira. Atrás, refletores alertam motoristas sobre a sua presença na estrada. Certifique-se de que essa peça está limpa. Refletindo a luz corretamente. Também é importante usar roupas reflexivas. Uma solução é usar uma jaqueta com essas características por cima da roupa. Mochilas com tecido reflexivo também são recomendadas. Você também pode vestir faixas desse tipo no braço e na perna. Lembre-se que roupas brilhantes não substituem totalmente a esse tipo de equipamento. O material apropriado é essencial quando você pedala no escuro. Lembre-se de todos esses pontos para uma pedalada segura. Bom passeio! Tchau! 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 Tchau!